Lei nº 4.455, 2006 Cancela as licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos por motivo de receptação Autor, vereador Carlos Bolsonaro A lei prevê o cancelamento das licenças dos estabelecimentos industriais, comerciais de serviços e outros onde se exerçam atividades econômicas que não possuam comprovante de aquisição legal de bens pertencentes à União, aos estados, aos municípios ou às concessionárias de serviço público Exemplos, tampas de bueiros, de caixas telefônicas, de rede de esgoto e grades de imóveis A prefeitura, ela gasta anualmente milhões e milhões de reais para repor os seus bens públicos, que são pagos por nós Ou seja, o que são bens públicos nesse caso? São fios de telefone, fios de cabo telefônico, tampas de bueiro que são desviados, roubados e desviados e por fim acabam tendo a sua última instância em ferros velhos Os ferros velhos, por sua vez, revendem de alguma maneira para outros setores que também têm sua lucratividade Então o nosso objetivo é não somente punir o receptor desse tipo de material, desse tipo de bem público mas também caçar o alvará da entidade que esse bem público seja localizado Obrigado! 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 Obrigado!